Eu estou no Sesc Montenegro, do lado da gerente Magda, que vai nos falar sobre o quinto encontro de fornecedores. Tudo bom, Magda? Olá, tudo bem? Estamos aqui então para falar de mais um encontro dos fornecedores e parceiros do Sesc Montenegro. E este ano com uma novidade, que é o quinto ano que nós fizemos este evento. E este ano trouxemos então a novidade de ampliar este encontro para a comunidade em geral. Então até o ano passado nós fazíamos com fornecedores e parceiros do Sesc Montenegro. E este ano então, devido ao sucesso do evento e o comprometimento dos nossos parceiros e dos nossos fornecedores, porque eles são de vital importância para a entrega do nosso serviço final. Então esse foi o intuito de criarmos este evento. É de fazer com que os nossos fornecedores e os nossos parceiros saibam da importância que o trabalho deles, o produto ou o serviço deles, tem para a entrega do nosso serviço final enquanto serviço social do comércio. E como isso deu bastante certo, agora então este ano, em 2018, nós estamos fazendo aberto para a comunidade em geral, porque a comunidade a cada ano que passa vem aderindo cada vez mais aos serviços do Sesc. Então a comunidade de Montenegro é muito parceira com os nossos serviços, com as nossas atividades. Então a gente abriu para a comunidade como um todo também estar conosco aqui para mais este evento. Que dia que vai ser, horário, local? No dia 25 de outubro, às 19 horas, na sala do SENAC, no auditório do SENAC, aqui ao ladinho do Sesc Montenegro. E esperamos então todos aqui no quinto encontro de fornecedores, parceiros e comunidade em geral, para vir mais uma vez ser parte deste processo. E também é um reconhecimento que nós faremos no dia para todos esses envolvidos. Quem quiser participar, Magda, como é que faz? Nós estamos distribuindo convites aos nossos fornecedores e parceiros. E para a comunidade como um todo é mediante retiradas de senha. Então até a tarde do dia 25, em torno de 17 horas, aqui na unidade do Sesc Montenegro, se delimitou essas senhas em virtude do espaço que nós temos. Gostaríamos de um espaço maior, mas nesse momento dispomos deste espaço, então a gente tem um número restrito de lugares. Então mediante a retirada de senhas aqui no Sesc Montenegro, qualquer pessoa é bem-vinda, tanto da comunidade como os parceiros e os nossos fornecedores. Muito obrigado. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.